Um idoso foi assassinado a tiros no último sábado em uma estrada vicinal no sítio Boa Vista, zona rural de Mata Grande. Vamos voltar ao vivo com o repórter Alan Garcia que vai nos trazer detalhes desse caso e é o que a gente quer saber. Alan Garcia, a polícia sabe a quem atribuir, por exemplo, esse assassinato? Por que que esse idoso foi morto? Quem tinha interesse em tirar a vida desse senhorzinho, Alan Garcia? A polícia já sabe sim, o delegado, ele vinha fazendo um apanhado de toda essa história, acreditou que poderia ser um roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Depois, nesse domingo, chegou a informação de que o assassino pode ser um ex-funcionário ali desse idoso. O delegado, que é responsável por essa investigação, gravou um vídeo para nós daqui do Fica Alerta, explicando como tudo pode ter acontecido. Vamos ouvir. Boa tarde, Wilson Júnior, boa tarde a todos que nesse momento estamos assistindo à TV Pai do Sara. Falar um pouco sobre esse crime, crime que aconteceu, desfavou um senhor conhecido popularmente como Pindoba, um senhor pacato, um senhor de idade, um ancião de 73 anos, que teve sua vítima ceifada na escada vicinal do povoado Movo Vermelho, zona rural do município de Mata Grande. Quando oportunamente, com fogo apurado, um elemento munido de um revólver, ainda não identificado o calibre, deflagrou contra sua face e tirou a sua vida. Oportunamente, o motivo encerrado desse fato criminoso seria uma desavença, por conta de brincadeiras, de apelidos entre ambos, mas que o ancião era uma pessoa de bem, uma pessoa pacata, uma pessoa querida na sociedade, e que o acusado que praticou esse crime teria perdido a cabeça e oportunamente teria praticado esse fato criminoso. O que oportunamente culminou com a vida do senhor José Alves da Silva, conhecido popularmente como Pindoba. O inquérito está sendo devidamente concluído, já protocolamos o pedido de prisão em desfavor do autor do fato criminoso, muito conhecido na localidade, e consequentemente agora concluir o respectivo inquérito policial. Eu acredito que antes, no livro do prazo legal, muito antes, para que possamos fazer esse procedimento, chegar à justiça e fazer com que o mais rápido possível esse elemento possa ser pedido pelo fato criminoso cometido, em desfavor daquele ancião de 73 anos de idade. O autor do fato se encontra em local incerto ou sabido, foram realizadas inúmeros de diligências, no sentido de prendê-lo em flagrante delito, ele se evadiu do distrito da culpa, e agora é aguardar as ulteriores deliberações do poder judiciário. Bom, Wilson, como o delegado colocou aí, o suspeito ainda não foi encontrado pela polícia, então aguardar, portanto, a captura dele e em seguida que a justiça possa ser feita. Volto com você!